Trabalhadores informais inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único, nascidos em setembro, podem sacar a partir de hoje, dia 15, a quinta parcela do Auxílio Emergencial 2021. O dinheiro foi depositado nas contas poupanças digitais da Caixa Econômica Federal em 28 de agosto. O calendário é organizado em ciclos de créditos em conta ou de saque em espécie, de acordo com o mês de nascimento. Os saques podem ser realizados nas agências bancárias da Caixa Econômica Federal, lotéricas ou correspondente Caixa Aqui. Para retirada do dinheiro, é preciso fazer o login no aplicativo Caixa Tem, selecionar a opção Saque Sem Cartão e gerar o código de saque. Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora. Agora, os recursos também podem ser transferidos para uma conta corrente, sem o pagamento de tarifas. E ainda podem ser movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem. Com ele, é possível pagar boletos e contas, como água e telefone, fazer compras pela internet e pelas maquininhas em diversos estabelecimentos comerciais, com cartão de débito virtual QR Code. Em caso de dúvidas, a central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7 às 22 horas. Além disso, o beneficiário pode consultar o site auxilio.caixa.gov.br.